Salve lá galera, Ricardo dos Andros de novo na área, estou aqui para apresentar mais esse vlog agora, vou estar apresentando o pai e a mãe do Shadow, o pai é o dourado, de propriedade do Robinho, da Moroço, e a mãe é a Bunny, de propriedade do Thiago e da Bruna, Thiago Delmanto e a Bruna Carvalho, eu vou estar colocando um vídeozinho pequeno do dourado agora, que eu gravei lá em Mojimirim, e vou estar colocando fotos dele, fotos da Bunny, para todo mundo estar olhando aí, vendo quem são os pais dele, o pedigree vai estar na descrição de novo, vou colocar de novo na descrição desse vídeo, é só acessar lá, vocês tem conhecimento de quem é o pai e quem é a mãe, tá? Eu vou te falar que é importante todo esse conjunto, tanto pai como a mãe, morfologia, fenótipo, e para mim até inclui cor, tá? Cor é o último fundamento, mas para mim entra também, é temperamento, tudo, tá? O papel que seria o pedigree também é importante, muito importante, acho que a gente tem que dar uma atenção a todos os aspectos para ter um ótimo cão, e eu acho que eu escolhi bem, eu acho, não sei, para alguns eu acho que não, não sei, eu não sei dizer, eu tô feliz, entendeu? E ele tá correspondendo muito às expectativas de tudo. Fiquem com as imagens aí, dos pais eu já volto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto